Direto e reto, na luta co-principal do UFC 251, marquei 3x2 a favor de Max Holloway. E não tô sozinho nessa, o jurado David Letta, Bidana White e 18 dos 27 sites cadastrados no MMA Decisions também. Abre aspas, escuta cara, não dá pra deixar na mão desses caras, temos jurados ruins. O Max já esteve aqui, tenho certeza que está devastado, disse o presidente na coletiva de imprensa. A decisão dividida ainda desagradou outros pesos penas. O bicoreano, por exemplo, classificou como vergonhoso ter Alexander Volkanovski como campeão da sua categoria. E digo que há uma espécie de ilusão de ótica na atuação do australiano, que novamente tocou mais. Isso porque quase a metade, 48% de tudo que ele aterrissou, foram chutes baixos. E não tô me referindo àqueles que definem lutas, como os de Edson Barbosa, José Aldo Jr. ou Pedro Rizzo. Mas aqueles check kicks que só estalam, não causam danos, servem apenas pra pontuar e dar a impressão de atividade ininterrupta. Enquanto isso, Holloway tocou menos, é verdade, mas aplicou dois knockdowns e acertou os golpes mais perigosos, potentes da luta. Agora, também não foi o assalto à casa da moeda, não é pra quebrar sigilo bancário de jurado, nem nada do tipo. 3x2 Volkanovski é um resultado bem possível. Até nos dois primeiros rounds vencidos claramente pelo Holloway, ele tava na frente até os segundos finais em que levou os knockdowns. Acho que muito do ultraje visto nas redes sociais é enviesado. Rolou até ameaça de morte aos jurados, porque o Max é realmente um cara muito querido no meio. Trabalhador, humilde, família, um baita lutador. Acho que vemos aqui um pouco da comunidade abraçando, defendendo um dos seus favoritos. Mas duas coisas ficaram bem claras aqui. 1. O reencontro foi muito mais equilibrado. O Max fez os ajustes e provou que dá pra vencer. Ele ainda tem 28 anos e lutando nesse nível vai chegar no topo de novo cedo ou tarde. 2. Ao mesmo tempo, o Volkanovski é muito, mas muito difícil de ser batido. Muito rápido, tem resposta pra tudo, não cansa, pressão constante, sempre tocando muito forte, pesado, queda bem. Não tem muitos buracos no seu jogo. Aliás, essa é uma reflexão muito interessante que eu vi lá no site MMA Junkie. A atual safra de campeões é sem paralelo na história. Peter Ian, Alexander Volkanovski, Habib Nurmagomedov, Kamaru Usman e Israel Adesanya estão invictos no UFC. John Jones também estaria, não fosse aquela desclassificação contra o Matt Hamill. Em toda a carreira, os campeões têm 147 vitórias e apenas 7 derrotas. Dessas 7, 3 são do Steve Mjotic, que é o único entre todos os campeões que já perdeu mais de uma vez. O meu ponto é que, justa ou não, essa é a segunda derrota do Max pro Volkanovski. Não vão casar essa trilogia tão cedo. E me parece que esperar sentado esse cara tão chato e encardido perder e ter que limpar a categoria tudo de novo, acumular vitória, pode ser desestimulante. Considerem aí também que não tem um desafiante número 1 claro, sequer a data pra Brian Ortega vs Zumbi Coreano e Zabit Magomed Sharipov vs Iaí Rodrigues. Sabe-se lá quando, em meio à pandemia, com um no México, outro na Coreia do Sul, essa categoria vai fluir novamente. Holloway ainda sempre teve dificuldades pra bater os 66kg. E tá ficando mais velho, o seu metabolismo vai desacelerar invariavelmente. Então, por que ao invés de começar a caminhada do zero, pegar um Josh Emmett da vida, estilo alto risco e baixa recompensa, por que não vestir o chapéu de cowboy e se aventurar por aí? Não tô dizendo que o Holloway deve migrar definitivamente pro peso leve, até porque seus bracinhos de T-Rex, os 1,75m de envergadura, complicam as coisas. Mas que tal um desafio na medida, divertido e lucrativo, que bote o seu nome na boca do povo? Ele já não subiu pra pegar o Habib Nurmagomedov, uma luta que acabou não rolando, e pra tentar o cinturão interino contra o Dustin Poirier? Que tal Holloway vs Tony Ferguson, Nate Diaz, Donald Cerrone, Conor McGregor com 70kg? Ele tem nome e carreira pra conseguir qualquer uma dessas. Se vencer, causa estrondo e volta pro peso pena com mais moral ainda. Por que não? E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa ideia do Holloway dar umas subidinhas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Nessa segunda-feira rolou o podcast do sexto round. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos o futuro de José Aldo Júnior. Será que tá na hora dele parar? Tem 30 minutos de uma resenha muito legal. Vocês podem conferir clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.